Fala aí moçada, sejam muito bem vindos ao meu canal. Estou aqui para mais uma gameplay e como são os mods que eu mais gosto de jogar, que são os mapas aleatórios, vamos lá para um RF. Esse daí é o RF Guerra da Neve, muito legal. A diferença é que tem um poro que vai muito longe. Se for aí, você arremessa ele e vai muito longe. Gravei algumas gameplays anteriores a essa e elas... Eu gravei mudo porque eu gosto muito de me concentrar no game e essa daqui eu vou ficar no mudo. Quando terminar eu volto falar com vocês. Acompanhem aí! Lembrando, eu estou de IMF, claro, minha main aí, vocês podem ver. Marjo Branco é o meu nickname do game. E eu estou de IMF, eu tenho maestria 6 com ela. Tenho maestria 6 com ela. Vamos ver o que vai rolar. Lá vai ter bastante tank, pelo que está vendo. Vai ter o Mokai, vai ter Shen. Acho que é o Shen esse aqui. Deixa eu ver aqui, do lado direito. Não, é Varus. Varus. Tem mais um Mokai lá. E Erick, que é muito chato. O Mokai e Erick vão ser os mais chatos. E, é claro, o Chaco Invisível é muito chato também. Vamos ver o que vai rolar. Se vai dar bom, se vai dar ruim, acompanhem aí. Vamos concentrar no game. Quando terminar, eu volto a falar com vocês. Benvenido, Sumnerless Rift, Invocator. Bom, e você enfim, dessawriter que você começou a me capturar no game. Vem sozanso! Trinta segundos para a liberação das tropas. Eu sei muito bem o que estou fazendo. Sem problema. Pronta para atirar. 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 Você tem cara de mal. Eu gosto disso. Um inimigo foi eliminado. Double kill. Estou com um bom pressentimento quanto a isso. Sei. Um inimigo foi eliminado. 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 Continuando. E sabe bem o que é? E sabe 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 o que é? E sabe? E sabe? E sabe? E sabe? E sabe? E sabe o que é? E sabe? E sabe? E sabe o que é? E sabe? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.